Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o canginuano, esse suplemento alimentar feito com componentes afrodisíacos que vão te auxiliar em todos os sentidos falando no que diz respeito à tua vida sexual. Se você ainda não conhece o canginuano, fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar tudinho e dizer se ele funciona ou não. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Saúde do Homem. Professor Will aqui falando. É um prazer ter você aqui. Atendendo a pedidos, eu estou gravando mais um vídeo sobre o canginuano, esse suplemento alimentar feito exclusivamente para auxiliar você aí na sua vida sexual, melhorar suas funções sexual. E o interessante, galera, é que o canginuano é feito com ingredientes especiais, dentre eles, alguns ingredientes lá da Amazônia, muito utilizados aí há centenas de anos pelos povos indígenas e que dá muito resultado, principalmente para as pessoas que têm utilizado o canginuano e têm dado feedback aqui no canal, tá certo? Vamos começar então pelos componentes do canginuano. A fórmula do canginuano é composta por ingredientes especiais, como falei, E dentre eles estão a catuaba, o giz sem páfia, o zinco, a pimenta cayenne, o cacau forte, a marapuama, o potássio, a vitamina B6 e o ácido fólico. Meu amigo, esse produtinho aqui, ele vai aumentar o teu libido. Sabe aquele desejo de fazer sexo? Você olhar para a sua parceira e dar vontade de partir para cima com tudo? Pois é, ele vai aumentar o teu libido, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo aí do teu brinquedinho, vai melhorar as tuas ereções, vai dar mais qualidade às suas ereções, deixando teu brinquedo aí mais duro e duro por muito mais tempo, porque não adianta ficar duro, começar a meter e ficar mole logo. Então ele vai deixar duro por muito mais tempo, inclusive ele vai aumentar o volume, tá? Muito mais sangue, mais volume, você vai ter aquela sensação, e a tua parceira também vai ter a sensação de que o teu pênis está muito maior e mais grosso. Com isso, a qualidade do teu sexo vai ser muito maior, dando muito mais prazer para você e para a sua parceira. Então, o conselho que eu te dou, tá sofrendo com a impotência sexual? Não tá conseguindo ter ereção satisfatória para iniciar e finalizar o ato sexual? Você não tá conseguindo nem meter porque o teu pau não tá ficando duro? Então, eu te aconselho a tomar o canjinuano. Muita gente pergunta, professor Will, como tomar o canjinuano? Você vai tomar duas cápsulas ao dia, segundo o fabricante, tá? Inclusive, eles falam que no dia que você for ter o ato sexual, no dia que você for transar, você pode utilizar até três cápsulas. O produto é 100% seguro por se tratar de um produto com ingredientes naturais. Entretanto, o fabricante pede que não seja utilizado por gestantes, lactantes e pessoas que tenham alguma comorbidade e estejam em tratamento. Tá com algum problema sério de saúde, tá fazendo tratamento? Então, o melhor é não utilizar o canjinuano. Agora, tá com a saúde em dia, não tem comorbidade nenhuma? Você pode tomar diariamente o canjinuano e eu tenho certeza que ele vai fazer uma diferença muito grande aí na tua relação sexual. Mais sexo durante a semana, mais ereções, mais potência, mais libido, mais desejo sexual, mais vontade, fi, de fazer sexo aí o dia inteiro. E você vai ter potência pra isso, né? Porque o teu pau vai responder, vai ficar duro quando você precisar, tá bom? Então, pra você que quer comprar o canjinuano, eu vou deixar o link do site oficial de fábrica aqui na descrição do vídeo. Corre lá, clique no link, entre no site, dê uma olhadinha no produto e compre o seu pra que você use e resolva os teus problemas sexuais, tá certo? Um forte abraço, link do canjinuano aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.